Quando um grande amor se vai, no peito fica a saudade, vê a raiz e não sai, machucando de verdade. Quando a saudade judia, o coração vira um bagaço, sofre de arritmia, bate fora do compasso. Sofre de arritmia, bate fora do compasso. Quando um grande amor se acaba, machuca igual espinho, é ferrão de mamagaba, cutucando de mansinho. O veneno da saudade, deixa qualquer um de cama, espera a gente sem piedade, e o coração de quem ama. Quando um grande amor se acaba, machuca igual espinho, É ferrão de mamagaba, cutucando de mansinho. O veneno da saudade, deixa qualquer um de cama, quer a gente sem piedade, e o coração de quem ama. A gente sem piedade, deixa qualquer um de cama, o coração de quem ama. A gente sem piedade, deixa qualquer um de cama.